Não tá jogando nada, o posicionamento dele em campo é bem confuso, calma lá, viu? Que pra mim não, joga muito, mas tem um ponto de atenção, bora entender a função de Ranieri no timão do técnico Antônio Oliveira. Ele é o primeiro volante do Corinthians, responsável por auxiliar na parte defensiva e também ofensiva, ficando à frente de uma linha geralmente de três, Félix Torres, Gustavo Henrique e o Hugo. E tem o Maicon também como seu companheiro de meio campo, que tem mais liberdade pra pisar no ataque e finalizar as jogadas. Mas bora lá, no momento defensivo, o nosso volante se comporta muitas vezes como zagueiro, preenchendo o espaço central entre Félix Torres e Gustavo Henrique e assim o Corinthians forma um 5-4-1, quando a proposta do time é se defender. Ranieri tem boa altura, 1,84, impulsão, em posição física e segundo o South Score, o volante de 27 anos possui média de 2,1 desarmes, 1,9 rebatidas, 1,8 interceptações e 3,3 bolas recuperadas por jogo no Campeonato Paulista. Pra mim, um dos principais destaques no time nesse ano. Mas o que muita gente vem debatendo aqui é o ponto de atenção. Já fala pra mim aí o que você acha do Ranieri, do posicionamento dele, se mudaria alguma coisa com ele, se arrancaria ele do time ou não. E o que vem sendo discutido é esse movimento do Ranieri recuar entre os zagueiros no momento defensivo, porque requer um pouco de atenção especial para os outros meio-campistas do time, geralmente o Garro ou o Maicon, que eles ficam muito encarregados de proteger a entrada da área. O Timão sofreu gols nessa região contra o Botafogo e Palmeiras, deixando esse espaço no meio-campo aí um pouco aberto e dando oportunidade do adversário chegar chutando e fazer os gols. Pra mim, ele faz muito bem essas funções, mas teria sim que ter essa atenção na questão desse espaço na frente da zaga. Mas, pra falar a verdade, eu queria vê-lo mais na frente também, viu? Acho que ele tem bola pra isso, mas e aí? E aí?